Esse costume perde-se no tempo, não há assim datas que determinem, ou que nos ajudem a ver uma determinação de como começou. Mas o espírito não é difícil de entendê-lo. Desde logo, é um espírito um bocado na dimensão da peregrinação, do caminho, e é um caminho que é um caminho para a Páscoa, e isso faz-se em sintonia com o costume que existiu, e existe em Roma, mas existiu de uma forma mais marcada, sobretudo em ocasiões de anos santos, em que os peregrinos, indo a Roma, faziam a visita às sete basílicas maiores. E, portanto, cá está. O nosso costume local acaba por ser uma forma de encarnar este espírito de peregrinação de caminho para a Páscoa, e, ao mesmo tempo, é um enquadramento do nosso espírito de catolicidade e de união e comunhão da Igreja que somos. O que é que as pessoas fazem quando visitam as igrejas? As pessoas entram, normalmente, em cada igreja, numa parte central, está um esquife com a imagem do Senhor morto, e em algumas encontra-se também a Virgem Dolorosa. Em cada igreja que é objeto da visita, portanto, em cada igreja das sete, há uma sinalética exterior, que é uma cruz. A marca e o apelo é sempre feito na quinta-feira santa de tarde. Portanto, essa é a misericórdia, aqui é a vizinha, é a igreja de Santa Cruz, é a igreja dos Terceiros, é a igreja do Salvador, na Praça Cunda Grulongo, a igreja da Penha de França e a igreja da Conceição, que é no Instituto Monsenhor Airosa, da Rua de São Geraldo. São esses sete sítios que nos convidam a uma meditação, a uma contemplação sempre reassumida. no espírito de peregrino, no espírito de caminho, a caminho da Páscoa, pois assumindo aquilo que é a inteireza e a beleza, ao mesmo tempo que a simplicidade da entrega do Messias por nós.